Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Prelude Realismo. Lembrando que para vocês entrarem no Prelude é só seguir o que diz na descrição certinho. E eu estou aqui de espinossauro. Vamos ver se a gente consegue caçar alguma coisa aqui. Eu já estou com fome. Na verdade estou aqui procurando um lago grande para eu ficar, porque o nosso espino, como é o semi-aquático, a gente necessita. Ficar em um laguinho e também a gente está muito exposto aqui. Eu acho que eu vou mais para frente, aquele lago eu já fui, não tem nada, ele é pequeno, eu quero um lago grande. Então estamos aqui como uma vida nômade, caminhando por aí em busca de alimento e território. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue encontrar alguém. Será que a gente encontra um dinossaurinho para a gente caçar? Eu já estou ali ficando com fome, minha barriga já está roncando, então eu necessito de uma carne e de um alimento. Hum, deixa eu ver. Aqui para cima não tem nenhum lago. Ali embaixo eu vi que tinha, mas eu não preciso tomar água e o laguinho ali é pequeno, então... É, vamos só seguir aqui mesmo. Deixa eu usar o meu faro novamente. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se a gente sente cheiro de alguma coisa. E aí? E aí, Nariz, o que me diz? Está sentindo algo? Ó, lá tem outro laguinho, mas pelo que parece é pequeno, eu não quero pequeno. Vamos ficar vagando aqui por enquanto. Uma hora depois... Depois de caminhar um tempinho, eu finalmente consegui detectar um lago, aparentemente aquele lago ali é grande, pelo que dá para ver. Então vai ser bem legal a gente chegar lá. Eu estou olhando também aqui em volta para ver se a gente não está sendo seguido, se não tem nenhum dinossauro na nossa cola. Por enquanto está tranquilo, não tem nenhuma ameaça. Eita, tem um lago grande ali também, ó. Será que é o pântano? Pode ser o pântano, é bem imenso. Mas bom, eu vou ir ali primeiro, daí a gente olha se tem alguma coisa em volta. Eu até vou ter que chegar aqui meio que na maciota, agachado, para não fazer muito barulho, né? Porque meus passos são largos e pesados. Então vamos lá, vamos na moitinha aqui. É um lago pequeno até, mas ali embaixo tem um pântano, então de repente se a gente não encontrar nada aqui, a gente já vai para o pântano ali embaixo. Eu estou ouvindo alguma coisa, eu acho que é Velociraptor, mas o Velociraptor nem dá comida direito. Então não vale a pena gastar tempo caçando. Vamos lá, eu vou olhar aqui, porque geralmente esse laguinho aqui é movimentado. Talvez a gente encontre algo. Deixa eu ver... Deixa eu passar reto aqui... Tem que olhar para os lados, claro. Tá. Ó, vou ver alguma coisa para cá. Parecia ser um herbívoro. Ih, será que a gente vai conseguir caçar? Não sei. Eu andei aqui um pouquinho, mas eu não consegui localizar aqui a origem. Ó, para cá. Para cá. Para cá. É, para cá, meu amigo. Ó, de novo. É aqui. Mandar no meio do mato assim, assim, nem a gente vê direito o nosso espinal. Andar na camufla. Ó, isso. Vai apertando. Isso, meu amigo. Vai se denunciando de é que tu tá. Vamos bem de boa. Bem devagar. Eu acho que agora a gente deve estar chegando na origem dos rugidos. É, aqui na frente. Vou com cautela, com calma. Vou utilizar o meu faro. Ó, foi para lá. É para cá. Só vou usar o meu faro aqui, rapidão. Só para ver se eu consigo localizar alguma pegada. Ó, bem aqui. Bem aqui. Aonde, aonde? Ó. Beleza. Vamos atravessar aqui na cautela. Eu tenho que ficar ao redor dos matos aqui, justamente para eles não me enxergarem. Já que eu sou um dinossauro gigante. Ó, que isso? Foi para cima ou para baixo agora? Cadê eles, velho? Ali, ó. Aí. Aí, aí. Achei. Toma. 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 Toma, já era. Aí, ó. Aí, ó. Eliminei. Caraca, isso que eu bati na árvore ainda. Peguei aqui o ceratossauro. Aí, ó. E o cara não me deu nenhuma mordida. Isso que eu bati na árvore ainda. Eu não vi que eles estavam tão perto. Caraca, desceram rápido. E agora eu vou me alimentar aqui, que eu já estou com muita fome. Vamos comer aqui. Aí, conseguimos abater, então. Um ceratossauro na total cautela. Foi, foi da hora. Agora vamos comer aí, né? Só deixa eu ficar 100%. Aí. Caraca, acabou já. Ih, rapaz. Acabou já o bagulho, velho. Rapidão. Mas agora eu não vou caçar, claro, porque eu já estou 100%. Deixa eu ver, ó. Não dá mais para comer. Então essa carcaça eu vou acabar deixando para trás. Não aparece ali, vocês viram? E eu já vou dar... Não vou dar o meu grito. Então eu ia dar o grito de vitória, que vocês sabem que é clássico do Jurassic Park. Mas eu vou deixar passar. Conseguimos caçar, então, um ceratossauro. Uma épica caçada. Eu dei ali uma nubadinha. Porque eu, de fato, meio que me assustei, entre aspas, dos ceratossauros já estarem ali embaixo. Eu achei que eu ia perder eles de vista. Eu olhei, caraca, já estão aqui. E eu acabei me atrapalhando. Mas foi uma boa caçada. Ele errou ali a mordida. Eu consegui ficar sem dano nenhum. E aqui tem até uma construção humana. Eitia. Eitia, lelê. E o ceratossauro me caçando ali. Vou ameaçar ele. Ah, é? Ah, querem vir? Querem vir? Ah, eu vou assustar eles. Eu não vou... Eu não vou caçar, galera. Eu quero só assustá-los. Eu vou caçar. Vamos ver. Vamos pegar. Eu vou ficar de nêmes agora. Eu só quero assustá-los, pessoal. Eu só quero assustá-los. Eu ia ver aquela construção humana. Mas como esses dois ceratossauros estavam boladão ali, agachados, achando que iam me pegar. Não sei o que se passava na mente desses meninos. Então eu vou ir atrás. Quem que eu posso ir? Daquele de cima ou daquele de baixo? Eu vou separar eles. Na brincadeira. Ai, ai. Olha lá. Olha lá. Toma. Beleza. Eu só queria assustá-los mesmo. Vamos voltar agora. A gente já está 100%, então não precisamos comer. Uma ótima caçada. Brincamos com os ceratossauros. Foi uma boa... É, o problema deles é que eles ficaram apertando F. E eu consegui entender que eles estavam por perto. E aí eu só fui seguindo o som. E aí cheguei neles. Vocês devem tomar bastante cuidado quando forem conversar com alguém. Porque isso façou mesmo de um pouquinho longe. Então prestem atenção, né? Vocês podem acabar se denunciando como esses ceratossauros acabaram fazendo. Claro que eles devem estar conversando com coisas importantes entre eles. E aí, infelizmente, né? Deu acaso. Deu localizá-los. Mas tem que tomar bastante cuidado, pessoal. Bastante cuidado. Bom, deixa eu ver agora. Podemos tomar água, já que a gente está com sede. Então vamos entrar aqui. De repente eu posso tomar este pântano pra mim. E aí, né? Todo mundo que estiver próximo do pântano, eu vou meio que correr. Porque o pântano é meu. Opa. O que foi isso? Eu ouvi que parecia passos pesados. Bom, eu vou tomar água aqui. Tive que descer porque eu estou precisando bastante. Aí, ó. Perfeito. Vamos encher. Caraca, demora. Demora, hein? Caco de barriga que esse espinossauro tem. Pra entrar tanta água. Mas agora já está ficando de noite. Então nós podemos localizar aí um lugarzinho. Pra gente dormir. E descansar. Para o outro dia. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Eu acabei fazendo essa caçada, então. Ao ceratossauro. Que foi o dinossauro que a gente encontrou. Depois a gente fez aquela brincadeira, né? De botar nisso pra correr. Já que eles estavam se achando pra cima da gente. Os dois. Bom, então é isso. Obrigado por terem assistido. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. E também não se esqueça aí de entrar no Prelude. Que está tudo na descrição certinho. E participar desta grande família. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.